Wilson, meus óculos estão vencidos porque já faz mais de um ano que eu fiz a última consulta. Será que os óculos vencem depois de um ano? Como é que isso funciona? Falaremos sobre isso no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Falaremos agora sobre algo também comum de perguntarem para nós. Os óculos que a gente usa, eles vencem? Bom, primeiramente temos que explicar o seguinte. Óculos, eles não vencem. O que na verdade ocorre é que os óculos têm tratamentos que podem ser com o tempo danificados, o óculos pode riscar e também pode acontecer de ter manchas nas lentes dos óculos. Isso pode prejudicar a visão. Agora, dizer que de um ano para o outro os óculos vão vencer porque o grau mudou, etc., isso não é verdade. Porque pode acontecer da pessoa permanecer com o mesmo grau durante anos e aí não precisar necessariamente estar trocando os seus óculos. Mas o que ocorre é o seguinte também. Mais importante, e isso eu já falei em vários vídeos aqui para vocês, mais importante do que trocar os óculos, fazer a consulta para ver o grau, é você ter a oportunidade, numa consulta oftalmológica, de ver como está a saúde dos seus olhos. Se você está com uma pressão normal, se você não tem nenhuma doença em córnea, se você está com um desenvolvimento visual normal. Então a consulta oftalmológica, ela é mais do que a verificação do grau. Ela é uma oportunidade de você cuidar melhor dos seus olhos. E isso sim, a gente orienta que a pessoa faça a consulta preventiva. Não é porque os óculos estão bem cedo, é porque é importante esse acompanhamento para que a pessoa tenha um diagnóstico correto e o mais breve possível de algo que pode estar prejudicando ou vir causar uma doença muito grave nos seus olhos. Você entendeu por que é importante fazer uma consulta preventiva de rotina? Não é só para ver o grau, é para cuidar melhor dos seus olhos. Então, se você ficou ainda com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder para você. Caso você seja novo aqui no canal, também não se esqueça de se inscrever. Assim você tem acesso a vídeos informativos como esse e nos ajuda também a levar essa informação para mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá.